Chama um amigo pra viagem Diversão extra maior E se surge algum problema Sempre dê uma ajudinha Urso, uma borboleta! Água, tosse, esgobetó Ponha tudo na mochila Não desiste, jovem pureiro Nunca perde sua rota Em Verona, na Itália, lalá, lalá, lalá Tenho uma família muito amada, lalá, lalá, lalá Não vai ter alguém pior Ouça bem, não apure Mesmo que você procure No universo, aonde for Ser perverso, animador Todo mundo vai falar Os amigos vão ligar E lutando sem amor Eu vou mostrar como é que sou Ganhar de todos, sim, eu vou Eu comando esse show Esse show Eu comando esse show Esse show Rema, rema, rema O parco suave a flutuar Feliz, 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 feliz A vida é sonhar A vida é sonhar Veja no cenário Celestial se formar Lá no monte Fugir atrás O sol raiar Brilha leve Sobre o mar Vem ilusir Ver por toda parte A segurança A flutuar O sol fugiu E ficou tão dublado Que todos foram embora também A canção vai ficando de lado Se os amigos não se dão mais bem Cada um tem função nessa banda E só juntos eles vão tocar Numa banda é a canção que manda E não parem porque eu vou dançar Olhe para isso É tão lindo Nessa revista eu vendi Coisas lindas que eu nunca vi Se a beleza não gostar Ninguém mesmo vai se interessar É tão cansativo E sem atrativos Mas eu pensei Como mudar na cabeça Alfa Mas depois eu vou mudar Pois eu quero me transformar Agora é hora de pegar Sombras, blush e batom Funciona e dá um ótimo tom Seria uma princesa Basta olhar Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Hickory, dickory, doc O rato subiu no relógio Bateu uma hora Tic tac, e o rato caiu Tic tac, hickory, dickory, doc Vão curtir um dia sobre o sol lá Vida feliz sempre na Amazônia Vamos cantar naná Vamos dançar, pular Mexer o pé dançar até o sol raiar Macacos vendem para a gente lindo bom dia E alegria nos encontra em toda parte Pois trouxe o som é sempre danção e passeio Você vai gostar que o carnaval nunca tem fim São muitas línguas e palavras No mundo todo elas são várias Você pode se tornar doutor Com muito obrigado e por favor Tentei de tudo mas foi vão Não encontrei a solução Se a verdade é horrorosa Eu prefiro ser teiosa Eu tenho que parar Com essa de limar Que há tempo Admitir que eu já passei do limite Ao me olhar neste esvelho Todos os fatos que eu vejo Eu estou bastante concentradora Calma meu amo Eu iria tornar sua vida muito mágico Dificos O felino dessa lã espalda Nesse mágico lugar O ori em redão Maravilha azul Siga tanto o esplendor De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos Um peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos Música, construtor, advogado As profissões Hora do jantar Seis horas Não, eu acho que eu sei Eu sei qual que é o animal Mas espere, já vou falar É um pinguim tropical É um mar arapolar Amigos riem com você Charles Chaplin Sempre você os faz feliz Assim A vida é leve Deve ser E entender Que as pessoas vão te dizer Que está tudo bem Turururu Tadá 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 Era mu-mu-lá, mu-mu-rá Todo canto olhado era mu-mum Quando os amigos vêm à festa Eles riem, dançam, brincam Quando nós compartilhamos Festa no final do aluno Viva! Viva! É Natal mais uma vez! Urso, tem mais uma bola! Deixa eu pensar Ah, é claro! Foi um coelho! Esse rastro sobre a neve Eu sei identificar O porco, o espinho, o cervo Que rastejo, saiba voar Papá, ovelhinha, tem saco malão Sim, tenho sim Tenho três sacolas cheias Tenho uma para o mestre Também pra aquela dama Um para o menino que mora na minha rua Estão lentes do campo C Ei, cavalinho, não desanimei Vou cantando a canção Toda eu e você Cavalinho, um clipe vai ser Tentizinha, vi as mãos Para o céu feliz Mostrar um sorrisão Escove, tentizinha, vi as mãos Para o céu feliz Mostrar um sorrisão Tentei de tudo Mas foi vão Não encontrei a solução Se a verdade é horrorosa Eu prefiro ser feiosa Eu tenho que parar Com essa dina e má Que há tempo Admitir que eu já passei Do limite Ao me olhar neste esvelho Todos os fatos que eu vejo Eu estou bastante Centradora O que tem na sua mão é um milagre Que é muito lindo e dourado Quando você vê Fica alegre Hoje é um dia encantado Um peixinho dourado No meu poder Crianças sempre Fazem perguntas Uma só eu vou fazer Me desce um setor De onde vem Soluços Eles vão embora Eu vou sofrer dia e noite Alto e baixo O pé de cima Eu só leço Lá em baixo Lá em cima Pou, pou, pou Será que Se todos Se vão parar Levanta